A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na quinta-feira, 15 de dezembro, autoridades, deputados, vereadores e representantes de cidades da região participaram de uma audiência pública para tratar da conclusão das obras do trecho da BR-116 em duplicação entre Guaíba e Pelotas. Realizado no auditório da Secretaria de Educação do município de Camacuã, a audiência teve por objetivo discutir e mobilizar o avanço e a conclusão da duplicação da rodovia. A estimativa é que cerca de 58% da obra já esteja conclusa, mas ainda restam 42% que trazem riscos a quem usa a rodovia. Outras reuniões devem ocorrer em outras cidades da região para mobilizar e unir os municípios para a conclusão da obra da rodovia. Outras reuniões devem ocorrer em outras cidades da região no interface deleigh.